Então, pessoal, vocês lembram que há sete meses atrás nós gravamos no estacionamento do Tempo da Restauração a distribuição dos alimentos. Pois bem, o local mudou. O Bispo Ângelo arrumou esse local aqui especial. Todo local foi preparado exatamente para isso. Ali nós temos a entrada, onde se forma uma fila e as pessoas, então, elas vêm para receber a comida. Aqui nós temos, olha, um depósito, tudo estocado. Olha só a qualidade da comida. Essas pessoas que vocês estão vendo são membros do Tempo da Restauração, obreiros, obreiras. Aqui nós temos a pastora Grace. Todas essas pessoas são membros e obreiros da igreja. Aqui algumas sacolas já estão sendo preparadas. Olha só que bacana. Ali nós temos o freezer. E um detalhe, gente. Esses alimentos aqui, eles não são doados pelos membros da igreja. Não. Como eu falei, há uma verba destinada, que sai do Templo da Restauração, destinada à distribuição de alimentos às pessoas carentes e às pessoas necessitadas. Eu estou vestido assim porque hoje eu vim dar uma força. Saí do curso de inglês e, como é aqui pertinho, eu vim dar uma força ao pessoal. Mas não é bacana. Olha só. Nós temos aqui farinha. Nós temos aqui feijão branco. Gente, grão de bico. Delicioso, né? Nós temos aqui passas, farinha. Olha só. Tempero. Tempero. Nós temos as uvas, leite, cebola, os enlatados, ovos. Ali está uma senhora que é membro da igreja. How are you? Good morning. Good morning. Hold on. Hold on. Então, é isso aí, pessoal. Bom dia. Bom dia. Olha só. Que bacana. Hum? Que bacana. Está se cumprindo o que Jesus disse. Tive fome e me desce de comer. É o trabalho do Templo da Restauração estendendo as mãos às pessoas carentes e às pessoas necessitadas. Amo esse trabalho. Deus abençoe. Um abraço.